O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima realizou hoje um movimento de mobilização à greve nos órgãos públicos da Prefeitura. À tarde, a ação chegou à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Nós viemos aqui fazer uma mobilização, tentar sensibilizar o trabalhador que ainda está trabalhando para vir para o nosso movimento, que essa luta é de todos. A entrada dos membros da diretoria do sindicato na secretaria foi interrompida impedindo a realização da ação. O secretário de Obras, o Santinho, deixou na portaria uma ordem proibindo a entrada do sindicato. E muito me assustou, porque o sindicato sempre foi muito bem recebido nessa secretaria. Isso muito nos estristece e a gente consegue ver até onde está indo a arbitrariedade do prefeito, do Executivo Municipal. Porque ele falou que recebeu ordem lá do Executivo, do secretário de Administração, o doutor Roberto Marquezine, de chamar a polícia para os dirigentes do sindicato. Nós simplesmente colocamos um carro de som aqui fora, mantivemos os funcionários aqui fora e entrou para o par de almas somente eu, o presidente do sindicato, e alguns diretores do sindicato. De forma alguma fizemos baderna, não usou o megafone de maneira alguma, simplesmente panfletou lá dentro. E ele insistiu, vieram deslocar para cá dois policiais, e aí o diretor Alisson agora está lá na rodoviária fazendo um boletim de ocorrência, porque eu achei uma falta de respeito, eu me senti extremamente constrangida, e foi um abuso de autoridade do secretário para com os dirigentes do sindicato. Segundo a presidente do sindicato, a greve continua. A próxima ação nós vamos continuar mobilizando amanhã, e provavelmente amanhã nós vamos convocar todos para uma grande assembleia. e provavelmente amanhã nós vamos convocar todos para um trabalho.